Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês o óculos da Oakley, esse aqui é o modelo Carbon Prime, o novo modelo da Oakley, esse aqui é o modelo Black Fosco, com a lente Black polarizada com proteção VVA400, tá legal? Esse aqui é o Carbon Prime da linha Escuderia Ferrari, tá? Vou mostrar isso aqui no detalhe para você, legal? A parte interna aqui, você tem aqui o amortecedorzinho, né? Pistonzinho de amortecedor, tá legal? Aqui na parte interna aqui, do outro lado aqui, você tem aqui gravado o Carbon Prime, legal? Aqui na lateralzinha aqui, o logo da Ferrari, esse aqui é o Elite Ferrari, né? Elite Ferrari. E na parte frontal aqui, a parte toda em acetato termoajustável, né? Bem flexível, legal, bem flexível mesmo, não quebra. E o melhor de tudo, né pessoal, aqui as borrachinhas amortecedoras aqui, ó, tá? Borrachinha bem confortável aqui, as borrachinhas amortecedoras. E a lente polarizada com proteção VVA400, eu vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é um teste de lente polarizada, nesse espaço vazio aqui tem que aparecer um peixe. Esse peixe aqui, você só pode ver se eu estiver usando as lentes polarizadas, legal? Aqui a gente vai mostrar aqui para você, tá? Aqui você não vê mais o peixe. Lente polarizado mesmo, legal pessoal? Polarização de lente aí e proteção VVA400 na lente. Legal? Carbon Prime, da Oakley. E o óculos acompanha aqui, ó. Saquinho de microfibra da Oakley. Tá? Mais o case aqui, porta óculos com o zíper. Legal pessoal? Case rígido aí. Legal? Para você guardar bem o seu óculos aí, ele é rígido. Com o zíper. Legal pessoal? Se você gostou do Carbon Prime, é só entrar em contato com a gente aqui pelo nosso WhatsApp. E pelo nosso e-mail também. E se você quiser dar uma olhadinha nos nossos catálogos, é só pedir o catálogo aí e eu te passo para você. Legal? Espero que tenham gostado aí, aguarde o seu contato, obrigado. 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 Obrigado.